Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma televisão do Salão de Jogos. Neste vídeo trazemos a grande final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea, aqui virtualmente no PES 2021 Season Update. O jogo, na realidade, terá lugar este sábado, dia 29 de maio, e hoje temos os suspeitos do costume, Pedro Moreira Dias e Rui Gonçalves, pelo Manchester City, Pedro Moreira Dias, e pelo Chelsea, Rui Gonçalves. Sejam bem-vindos. Olá. Muito bem-vindos. E vamos já aos 11. Comece pelo City, que não vai jogar em casa, porque o jogo é no Porto, mas é como se fosse a equipa da casa, Pedro. Sim, para alguns será bastante conhecido, nomeadamente, por exemplo, para Ruben Dias, ou coisas do género, e portanto diria que será Ederson na baliza, Ruben Dias, depois Stones, João Cancelo, e aqui ainda a ver quem vai ao lado direito, porque é sempre assim um bocadinho diferente, ou é o Cancelo à esquerda, ou é o Cancelo à direita, eu apostaria no Cancelo à direita e o Zinchenko à esquerda. Fernandinho não joga porque está alusionado, provavelmente jogará Rodri. Aqui também Foden dará lugar a Gudongan, que é o que eu vou ainda mudar. Depois, à frente será Sterling, diria que se calhar jogará com Gabriel Jesus. À direita apostaria mais no Bernardo Silva, do que propriamente naquele que estará a falar, que é o Real de Marés. Eu diria que será essa a equipa titular do Manchester City, jogará em 4x3. Do lado do Chelsea, sempre mais difícil, o Onze do Rui. Mendy, Thiago Silva, Christensen e Rudiger na defesa. Depois, há Spilicueta na direita e Schilwell na esquerda. Jorginho e Cantene no centro. Depois, lá na frente temos Timo Werner, Ziyech e Havertz. E estão reunidas todas as condições para mais um grande jogo. Depois daquele que tivemos também na antevisão da Liga Europa, onde adivinhámos que o jogo ia a penaltis, mas depois não adivinhámos no vencedor. Pode ser que desta vez a coisa se passe de outra maneira. Vai começar a partida, sai o City com a bola. O jogo terá lugar no Estádio do Dragão. Pelo segundo ano consecutivo, a Liga dos Campeões a receber... Portugal a receber uma final da Liga dos Campeões. Um ano passado em Lisboa e este ano no Porto. Olha o City, pode já fazer o primeiro, se arremate já uma grande defesa. Começa com tudo, o Pedro. Já tenta molhar a sopa. Os meus primeiros 5 minutos. São sempre fortíssimos, não é? E depois é o Ayayas. Quem é que tens na baliza, Rui? Recorda-me quem é que está na baliza. É o Mendy. Mendy. Que tiro. Que tiro. Que bom para o... Que bom para o... Que bom. Olha o City. E não entra por pouco a bola. Insiste que ansele sai o remate. E agarra a Mendy. Dizias tu, Rui, tirou lugar ao problemático. Quepa, não é? Quepa, não é? Que custou... Foi barato. Foi, foi. Foi 80 milhões. Maratece. E que é isso para quem... Para quem compra... Ainda dizia que não saía. Pois foi. Eu acabei de avisar esse grande momento. Esse grande momento de... Não me apetece sair. E não saiu. Essa é que era lá. E ganharam. Agora... Podia ter sido ainda pior se tivessem perdida. E é que havia de ser. É verdade. É verdade. Portanto, é melhor jogar o outro antes que... Que ele não queira sair desta final, não é? Assim não há... Olha o Chelsea agora, insiste. Mas eu não consegui. Cai lá a partida. Os primeiros minutos bastante mexidos. Boa jogada de entendimento por parte do... Do flanco direito do Chelsea. E depois para a emenda. Penso que era Timo Werner a não chegar. É ele mesmo. Diz que não era bem assim. Que a bola devia ter saído. Mas depois claro que não. Mas diga a ele, não é? Vem o City para o ataque. Tentava a combinação com Sterling. Dizchenko não consegue. Kanté. Jorginho. Rüdiger. Chilwell. Faz pressão o City e recupera a bola. Vem para o ataque. Bernardo. Christensen. Christensen mesmo, Gabriel Jesus está na cara do goleiro. Que perigo. O remato de pé esquerdo fortíssimo de Gabriel Jesus. Estava frente a frente com o guarda-redes. Era quase um penalti. Mas a não conseguir marcar. Bom trabalho. E depois... A bola a sair ao lado da baliza. Defendida por Mendy. Que apanhou aqui um grande susto. Sai a jogar o Chelsea. Ou tenta sair a jogar o Chelsea. Com a pressão sempre fortíssima. Por parte do City. E ganha Kanto mesmo. Kevin De Bruyne para o Kanto. Era uma loucura este golo. Se fosse de Goodall Gang. Há futebol de praia. Estava a jogar Rébi, coitado. Sim, 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 sim. Já podemos ver ali os 16 mil espectadores. Mistério do Dragão. Não sei se veem tantos porque o Chelsea devolveu alguns bilhetes. Cantei. Rupera Goodall Gang. Fez uma grande época. E está a fazer ainda. E não acabou, claro. Olhou o City e pode marcar. É Gabriel Jesus. E está lá dentro o primeiro. Aos 18 minutos. Boa jogada. Já tinha ameaçado. E se perdoa a primeira, a segunda, Jesus não perdoa. Gabriel. E este Jesus. O outro Jesus está farto de perdoar. Grande passe também. Não sei se foi de Goodall Gang. O passe. Bernardo. Bernardo Silva. Equipa do City com... Bastantes portugueses. 3 neste caso. Neste caso 3. Mais... Mais um que também passou por cá. Guarda-redes é, Derson. Está um 0 a ganhar o Pedro. Mas isto já se sabe como é que é. O Rui é até a última. E o Pedro nunca sabe estar a ganhar. E certamente não vai desistir. É até o Rui se habituar à equipa. Como ele costuma dizer. Diz-te chegar com 3 centrais não é para ele. Cavertz. Ah, tentava ali combinação com o Timberner. Mas eu não consegui. Não é mesmo. É a mesma tática que eu testo. 3 centrais. Zivchenko. Kevin De Bruyne. Bernardo. Boa simulação por parte do Bernardo. É perigoso. Corte da Rüdiger. Muito bem. A impor o corpo. E depois mal passa-se. Não está a conseguir impor jogo nenhum o Chelsea. Uma pressão forte do City. Vamos ver se isto depois não se reflete no cansaço dos jogadores. Também na segunda parte. Tiago Silva. A inventar um bocadinho. Jorginho. 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 Kristiansen. Ziyech. Ziyech. Não é? Uhum. Agora ia dizer Ziyech. Ziyech é o... Procura distribuir mais na frente. É o rival dele. Aspilicueta. É a bem jogada é para Timo Werner. Ziyech. Curiosamente por Kai Havertz. Recupera a bola Ruben. E vem o City para o contra-ataque. É perigoso. Mas corta novamente a defensiva do Chelsea. Está bem agora. Chilwell. Timo Werner. Kai Havertz. Estão dois em cima dele. Mas consegue recuperar a bola. Jorginho. Kanté. Vira o jogo para o lado. Flanco direito. Ziyech. Aspilicueta. Boa jogada agora de entendimento. A bola não chegar ao avançado. E o árbitro acaba por acima lá fora de jogo. E vem marcado. É a terça-me ponto de tapé à bola. E tem um ponto de tapé aqui. A bola é capaz de ir de um lado ao outro. Tiago Silva. Kanté. Timo Werner. Tiago Silva. Tiago Silva. Qual avançado. Qual que é? Kai Havertz. Pode ser perigoso. Dá um toca mais. E como é que isto é gol? É uma frangalhada de Evers. Parece-me a mim. Parece-me a mim. Não sei. Não sei bem como é que foi. Eu estava a dizer que tinha dado um toca mais. Deu, deu. Deu um toca mais. Mas foi para dentro da baliza. Olha ali o toca mais. Ele não pode entrar ali. De maneira nenhuma. Mas acaba por entrar. Grande gol. Tiago Silva a fazer um passo de invejar qualquer médio centro. E depois... E depois... Rui, diz-nos o que é que fizeste aqui. Um cruzamento, um remato. Isto foi um... Não foi no limite, não foi? Por acaso foi o remato. Foi intencional, vais dizer, não é? Exato, exato. Não, por acaso foi o remato. Mas era para ter saído muito antes. Não era para ter saído na linha de fundo. Mas pronto. Aquele toca mais foi crucial, afinal. Exatamente. Quando toda a gente pensava que era o toca mais para a bola sair, era o toca mais, mas era para enganar toda a gente. Bem, isto está no jogo o Chelsea. E quem sabe se estará por cima no final desta primeira parte. Atenção é perigoso novamente, Siak. Rubén Dias tenta chegar à bola. E ganha. Rubén Dias, muito bem. Fez uma excelente época de estreia no Campeonato Inglês. Sterling. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus, Bernardo Silva. Ui, grande passo para Gabriel Jesus, ao lado. Muito perigosa esta bola. Que bem jogado. Bem jogado. Muito bem. Era bonito. Mas Gabriel Jesus não, a não marcar agora. Não costuma ter tantas oportunidades falhadas. Vamos ver. Como é que vai ser no resto do jogo, Jorginho? Cantei. Tentava jogar com o Timo Werner e vai recuperar a bola. É perigoso. Zeke. Timo Werner está. Ai, eu falava que perigo. Que bolas perigosas. Este remate sólado está cheio. Está cheio de remate sólado. Eu posso dizer que estou empatado. Um, 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 sem ter acertado um remate. Temos de dizer que isto noutro jogo, noutro jogo que eu cá sei, já estaria 5x5. Ai, que um catano. Uma análise à primeira parte que foi, foi bastante engraçada. Foi bastante engraçada. Jogadas, remates, ao lado. Eu resumo muito facilmente isto. Para mim foi, jogadas boas, muitos remates ao lado. É, depende, não é? Da outra vez foi, cada tiro, cada melro. Hoje é cada tiro, cada melro fora, não é? Mas foi na segunda parte. Por isso, ainda tudo é possível, Pedro. Sim. Rui, uma análise à primeira parte. Aquele golo vai ficar na memória de toda a gente. Principalmente de Ederson Mouraes. É verdade. Está a ser complicado um bocadinho de dar uma tática do Chelsea. Mas estou a tentar controlar mais uma vez com o posse de bola, que é para não dar tanta frangalhada, como se diz assim. Mesmo assim, o Pedro já podia ter marcado ali uns 2x3. Eu agora no fim tive este que também falhei. Mas está um jogo interessante. Um jogo muito engraçado. Vamos ver se a segunda parte for igual. Já valeu a pena. O Chelsea que domina a posse de bola com 66%. Mas ainda não arrematou, segundo a estatística que está ali. Mas já fez um golo. Na verdade é esse. Não arrematou à baliza. Já arrematou. Não arrematou à baliza, exatamente. Não arrematou à baliza. Muito bem. Eu diria, Pedro não, Rui. Se colocares o Tiago Silva mais adiantado no terreno, ainda tu fazes mais passos daqueles. João Cancelo. Kevin Debrunho. Vem para o meio e para a Rotary. João Cancelo. Está envolvido no ataque. Tentava a bola com... Recupera a bola. A retenção. É arremato. Defende-me em dia. Alguma confusão de perder a bola. Recuperar. Os ressaltos que fazem parte também. Cantei. Caio Avertz. Timo Werner. É para a Avertz. Não passa a bola. Vai passar. Não passa. Rupert ao Chelsea. Deu perigoso. Batalha. Uf. E sofre a falta. O jogador do City. Se torna-se muito bem a recuperar. Uma batalha campal. Não pareceu falta. Não senhor. Mas o Avertz acaba por marcar. Falta. Bernardo Silva. Mal domínio agora. Mas ainda ganha o lançamento. Cancelo o Rodri. Tentava virar o jogo e vira mesmo. Tentava. Não virou. Não chegou a virar por completo. Mas não perdeu a posse de bola pelo menos. Passivo 5. Sterling. Gabriel Jesus. Não passa por Tiago Silva. Muito bem, Tiago Silva. Ziek. Recupera Ruben. Gabriel Jesus. Recupera Tiago Silva. Despeitos do costume. Timo Werner. Timo Werner. Recupera novamente o City. Jogo cai lá. Muito jogo a meio campo. Jogo físico também. Parte das duas formações. Gabriel Jesus passou. É perigo. Sai. Terra-me-mato. Defende Mendy. Ui, ui, ui. Mais uma bela defesa. E depois ali o Chelsea na sua posse. Passar a bola ali pelo meio. Coisa que nunca é muito... Muito favorável. Ederson. Zivchenko. Está bom o jogo. Em 74 minutos, 1 a 1. Rodri. Gabriel Jesus. Recupera o Chelsea. Kanté. Havertz. Timo Werner. Aspilicueta. Vem cumprir o Chelsea. Mas depois faz o mau passo e recupera o City. Sterling. Joga-se mal agora um bocadinho. Também faz parte. Mendy. Cristiança. Já são jogadas toda a largura. Jorginho. Esnápulos. Ziek. Já está cansado alguns jogadores do Chelsea e do City também. Ruben Dias. Godogan. Sterling. Não está a conseguir impor a sua velocidade. Sterling também. O Chelsea defende aqui com 5... Quando está a defender mete 5 jogadores. E é complicado também arranjar espaço só o City para entrar por ali. Daí estar a tentar também mais por Gabriel Jesus. E é isso que faz mesmo agora. Gabriel Jesus de empenho físico. Rupera pode rematar. Não remata. Decide. Era o passo para Kevin De Bruyne. Mas a não conseguir. Timo Werner. Ui. E ganha a bola do Timo Werner. Virou o jogo. E virou também o boneco. Mas o árbitro não marca falta. Não há muito perigo nesta segunda parte. Comparado com a primeira. Gabriel Jesus é perigoso para o City. E para o físico. Rúdiga. O Thiago Silva. O Thiago Silva perdeu tempo a mais ali. E vão mexer as equipas. Porque já estão completamente de rastros. Estava a ver se conseguia só fazer uma para não cortar aqui muito o tempo. Mas desculpa Rui que isto já está mais para o lado do que para cá. É o jogo. Pois é. Há mexidas no meio campo do City. Pedro. Se mostrasse o que é. Sim. É o não saber o que é que é de mexer. É mais isso. Mas. Vai entrar Mendy. É isso? E foda-me. E foda-me. Para os lugares de Godogain. E também de... Rodri. Rodri. Exatamente. Do lado do Chelsea. Rui. Mexeste em alguma coisa? Mexi. Mexi. Mexi na frente. Vai entrar o Giroud. O Pulisic. Entra o Pulisic. Para o lugar de Ziyech. E Giroud para o lugar de... Do... Do Werner. Ok. Troca por troca. Nas duas formações. Só para refrescar. Giroud. Está ele. É Giroud. Está na cara do gol. Pode ser. Acaba de entrar. E faz mesmo o gol aos 85 minutos. O Chelsea faz o 2 a 1. E dobra a partida. E a Giroud tinha entrado há pouco. E os primeiros toques na bola foi logo para isto. Para marcar o gol. E vai o Pulisic ter com ele. E bem. Porque está iminente a vitória do Chelsea. E a acontecer seria a segunda. Ou será a segunda. Liga dos Campeões. Depois daquela vitória em 2011, 2012. Só foi. Frente ao Bayern de Munique. Grande passo mais uma vez aqui. E não sei se não foi o outro que entrou. Rui. Pulisic, mas acho que não. Muito bom passo. Não consigo ver quem é. E depois Giroud. Com o seu pé esquerdo. Com toda a calma a fazer o 2 a 1. A 5 minutos do fim. Já vai ser difícil para o City. Mas isto. Se no jogo passado. Houve ainda mais dois golos para lá da hora. Por isso. Ainda tudo é possível. Olha o Chelsea. Domina a bola. Faz passar o tempo. Pulisic. Giroud. É o homem do jogo. Acaba de entrar e... E o City nesta altura já não defende com ninguém. Vai tudo para a frente. Kevin De Bruyne. Ruben Dias. Já está. Já é avançado. Ganhou a posição. Grande defesa de Mendy. Gabriel Jesus. Acaba de perder o gol do empate. Muito bem jogado. E já são mais que às menos ali em cima. Muito bem jogado. A ganhar a frente. Tiago Silva. E depois uma grande defesa de Mendy. Ainda é canto. Já estamos para lá da hora. Está toda a gente, ou quase toda a gente do City na área do Chelsea. Vai ser confusão. Grande corte. Parece que foi Tiago Silva. E o árbitro só deu um minuto e acaba o jogo. E o Chelsea vence a Liga dos Campeões. Pelo menos aqui virtualmente. Com golos... Com autogol. De Ederson. Um golo assim meio estranho. E depois um golo de Giroud que acabou de entrar. E... E diria eu quase a única oportunidade que o Chelsea tem em toda a segunda parte. O City também depois só teve mais uma. Uma análise. Rui. Parabéns. E uma análise à partida. Olha... Foi... Olha, ganhei, não é? Olha que chatice. Exato. Não, mas basicamente acho que foi as poucas oportunidades que tive. Foram para aí 3, 4. Duas entraram e uma foi com a ajuda do guarda-redes. E o Pedro marcou com o Gabriel de Jesus e teve muitos mais. Mas falhou muito. Hoje falhou muito. Porque teve bastantes oportunidades até isolado para acabar com o jogo. Pedro, uma análise a esta derrota, não é? Nunca é bom perder. Ah pá, mas é isso mesmo. Quer dizer, como se costuma dizer, a culpa não é do jogo. A culpa é de eu ter falhado uma carrada de golos. O Gabriel de Jesus são 3. Marcou o golo com este passo que estamos agora a ver do Bernardo Silva. Sim, sim. E depois tem duas jogadas destas, muito semelhantes, que acaba por falhar. E lá está. A este nível não se pode falhar tanto. E basicamente foi isso que aconteceu. Mesmo depois do Chelsea muito bem fazer aquele gol que o girou, ainda tive aquela oportunidade com o Gabriel de Jesus e ele volta a mandar ao lado. E, portanto, quem não marca a sofrer, isso é certinho e sabido. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver se assim acontece no sábado. Vamos ver se já ganhou a experiência necessária para ganhar. Aqui ganhou. 1-0 são as despedidas. 1-0 não, 2-1. Assim é que é. O Chelsea que esteve até a perder. Ainda virou o jogo para 2-1. Aqui contra o Chelsea. O Ruiz foi o vencedor da Liga dos Campeões. É o último jogo desta ronda de antevisões que andamos a fazer. E passamos depois para o... Desta temporada. E depois passamos para o grande acontecimento do ano passado, que é o Euro 2020, no fundo. Vamos aqui trazer alguns jogos do Euro e sempre com as antevisões, bem ou mal. E depois cabe a cada um de vocês decidirem em quem apostar para isso. É tudo. Não se esqueçam de subscrever o canal e passar em salondesjogos.net. Até à próxima, meus caros. Tchau, tchau. Um abraço.